O chazinho de manhã... Pode parar de ficar nervosa, por favor? Quem disse que eu tô nervosa, hein? É que eu te conheço, Ian. Seu nervosismo tá me contagiando e eu não gosto disso. Bom, quer saber? Tá, eu tô nervosa. Eu tô prestes a entrar na audição e claro que eu tô nervosa. Aliás, eu não sei se eu tô pronta ou não. É claro que tá pronta. Você se matou de ensaiar. Ai, ai, eu ensaiei muito, mas ontem eu fiquei acordando toda hora pra ver se tinha ensaiado os acordes ou não. E agora tô com medo de ficar com sono. Quer saber? Ontem a Amber também ficou ensaiando pra aprender a coreografia. Bom, isso foi culpa minha. Quê? Claro, foi culpa minha, porque chamaram alguém pra me substituir. Não, não pensa nisso agora. E deixa que eu te ajudo com isso. Tem que relaxar e aproveitar tudo. E você sabe que eu ia adorar patinar com vocês. É, eu sei. Mas sabe como essa audição é importante e pra mim não podia deixar passar essa oportunidade? Você teria feito a mesma coisa que eu ou não? Olha, não importa o que eu teria feito, nem o que os outros teriam feito. O importante é que seus amigos servem pra isso, pra apoiar a sua decisão. Isso quer dizer que não tá mais brava comigo? Sim, eu tô irritada porque você tá muito nervosa. Ai, tomara que eu entre na escola de comédia musical. Seria um sonho realizado. Ai, me desculpa. Desculpa mesmo, eu não reparei. Não, relaxa, relaxa. Agora minha cabeça só pensa no casting. O que é isso? É uma mensagem. Me mandaram um vídeo da audição. É sério? Deixa eu ver. É. Me mostra. Me mostra. Não, relaxa, relaxa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL